Essa vida também é cada vez mais cara Dá sem coisa pra comprar, mas tu lás não tem Como é o I? Conhece aquele Cota? Hum, claro Aquele, Fá, vizinho do Cota Z Ai, 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 ai Quer morar, meu? Aê Não é sempre pra passar do saco preto na mão? Já caí Se deste mal E eu que trabalho na NG, via Não havia espaço nas fadas Naquele tempo era, capturou, andou Mas agora, por favor, eu dou Me contento com o meu emprego Embora não vejo o salário há oito meses Mas às vezes o chefe faz bem Junta todo o salário pra pagar o quilápio Irmão, já rodei, tentei na orquídea Precisamos de um chefe da cozinha E eu que não sou a lembinha Chegou, achou praio Chegou Fiz um quilápio, preparei documentos Até reserva de casa toquei Que tanta alegria Mais um emprego Cheguei neste dia Já não há espaço Que despacho Ajoelhei a rezar o Pai Nosso Por favor Pelo menos na área do atendimento do pau Tá tudo pra encher E na área de faturas Mas nesta área preciso no Andul Azar E eu que vivo no Andul Vivo de quilápio Minha vida nunca vai mudar Eu vivo de quilápio Correndo atrás Vai ver que vai mudar Vivo de quilápio Minha vida nunca vai mudar Eu vivo de quilápio Correndo atrás O garmo cantou Amanheceu Mas um dia de problemas Tento sair E batem a porta Com licença Com licença Mas quem é esse que tá batendo a porta assim? É aquele que tem que comer a boca a noite Para que o papai não está Tá ouvindo a tua voz Oh, me fala que o banco não tem sistema Vem segunda-feira, ya O teu pai vai pagar meu dinheiro Eu sei a minha imprensa O teu pai vai pagar meu dinheiro E lá vieram Isso não é vergonha, irmão Quem não vive de quilápio Não é enrolado Não faço aprovação Mas a cooperação Agora ensina Para terem que comer Não preciso estar na esquina Faço quilápio Na dona Joaquina Quando o combo cai Ela assina O meu troco Só compro com vecina Para sobreviver Com a minha família Eu vivo de aliança Com a minha esposa Tenho esperança De ter uma criança Mas nesses condições Irmão, não assusta Isso aqui é vida, pá E a Cê não sai o barriga Porque nasci pequeno Vivo de quilápio Minha vida nunca vai mudar Eu vivo de quilápio Correndo atrás daquilo que vai mudar Vivo de Kilape, minha vida nunca vai mudar Eu vivo de Kilape, morrendo atrás, meu Deus nunca vai mudar Azar, e eu que sou o Zeferino, até que chegar no ABC D e Z, juro que o Zeferino, já morri E o crédito bancário, também tira dele Eu faço conta, mas a dama fica tonta No final de conta, a vizinha que me conta A sua dama deve o cabelo A lacissa, uma autêntica salada russa Deveu o cabelo? Isso mais é dor do cotovelo Eu vou daqui, a dama vai ali, no final do dia É uma bambuça E o bicho da cuca que está na garganta E eu que não durmo sem fumar um cigarro A renda de casa também já subiu O sinal da chave também terminou O gajo da cozinha também acabou Falando em cesta básica E é uma cena tão mágica Até a fuba, arroz e massa Acaba de uma vez Como é que um gajo não faz Kilape? Estás a trabalhar só pra encher a barriga Pra encher a barriga? Que culpa tenho eu? O destino me levou até ali A vida é mesmo assim A vida é mesmo assim DJ Z Dimeção Vivo de Kilape Minha vida nunca vai lutar Eu vivo de Kilape Correndo atrás daquele que vai lutar Vivo de Kilape Minha vida nunca vai lutar Eu vivo de Kilape Correndo atrás daquele que vai lutar Baseado em facos reais Conhore que liderava Dino Go Yeah